Beba, beba, beba mais, que delícia Tu quer limão, você quer mais Beba, beba, beba mais Beba, beba, beba mais Poxa vida, hein, vou Poxa isso, hein, ai que maravilha Ai, o mate gostoso Se você beber, meu mate Você vai beber de novo Tá bebendo, tá tá bebendo, tá tá bebendo Tu quer limão, você quer mais Beba, beba, beba mais Beba, beba, beba mais Ô limonada, tu quer mais Poxa vida, hein, vou Que delícia, hein, vou Tu quer limão, você quer mais Tu pra deixando, fica rico Bate, irmão, para ele, para o banco Vou trabalhar do posto 9 até o 10 Gritando, beba, batinha É o que a novinha pede Vou trabalhar do posto 9 até o 10 Gritando, beba, batinha É o que a novinha pede Viva, beba, beba, beba mais Viva, beba, beba